Ai, gente, vocês juram por Deus que vocês vão me pedir pra fazer esse vídeo? Eu nunca recebi tanta mensagem. Fernanda fala do Luan Santana e da Jade Magalhães e da ex dele, a Isabela. Então tá, minha gente, não gosto de Luan Santana, desculpem o fã-clube, desculpem as pessoas que adoram ele sem desmerecer o cantor, porque a Isabela está trabalhando, mas não gosto, não suporto, eu não suporto. A outra pessoa que eu não suporto é o Gustavo Lima. Mas eu odeio, acho horrível, acho brega, acho cafona, odeio. Eu não acho bonito, não gosto das músicas, corro longe, nem bêbada vai, tá? Mas tá bom, respeito seu gosto e sua opinião, mas eu odeio. Gente, é o seguinte, Luan Santana, meu querido, você vai e volta 500 vezes com a Jade Magalhães, aí você para. Aí você vai e começa a namorar a Isabela, fica noivo de Isabela, separa de Isabela, meses depois volta pra Jade, e aí você coloca o que, criatura? Você coloca que sempre foi ela, aí vai tomar no cu. Não, desculpem as pessoas que não gostam de palavrão. Um dia uma pessoa colocou aqui, Fernanda, não fale palavrão, mas eu falo, porra. Eu falo palavrão, porque tem coisa que só falando palavrão, pras pessoas entenderem o significado da narrativa. Gente, sempre foi ela. Eu vou falar aqui sobre dois aspectos do caso Jade e Luan. O primeiro é que eu falo o seguinte, olha o seguinte, a gente, é o seguinte. Você largou de uma pessoa, você começou a namorar outra, você teve uma história, Luan Santana, com Isabela. Você namorou, você noivou, criatura. Pra você namorar e noivar com a pessoa, é porque você acreditava que Isabela era a pessoa, certo, Luan? Luan, olha o nome, Luan, certo? Então, aí você larga de Isabela, vocês terminam, não sei quem terminou com quem, não me interessa, foda-se. Aí, você volta pra Jade e você faz uma declaração pública, falando que sempre foi ela, que merda você tem na cabeça, criatura. Puta falta de respeito, entendeu? Só por isso era pra Isabela te meter dois tapas na sua cara. Certo? Só por isso. Mas Isabela manteve a compostura. Mas era pra ela fazer isso, porque, afinal, criatura, você tá expondo as suas ex, não sei quantas você teve, tá? Tudo bem que você quis agradar Jade, mas tem várias formas de agradar, você não precisa expor as outras pessoas como você fez. Então, troféu bosta pra você. Já não gostava de você com a história do meteoro da paixão. Agora, então, teu nível foi lá pra baixo. Tá abaixo, abaixo, abaixo de qualquer coisa. Entendeu? Você tá abaixo daquela uma lá, como é que é o nome? Inês Brasil. Sem querer despecer a moça, mas você tá abaixo dela, tá? Aí, você faz isso. Então, assim, péssimo, Sem noção, Total. Lua Santana, você é um zelão pra mim, tá? Agora, vamos falar do outro aspecto. Aí, não contente, a pessoa posta um texto. Bota o texto aqui. Onde ele fala que o mundo tem que conhecer a nossa história. Aí, alguém me dá um balde que eu preciso vomitar, por favor? Tipo, o que que eu tenho a ver com o teu rabo, Lua Santana? Eu quero que você se foda. Eu não tô nem aí, o que você tá fazendo com o teu rabo? O que que o mundo tem que conhecer? Deixa eu... Eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Nojo desse tipo de declaração. Então, vamos agora pro outro aspecto. Calma, Fernanda. Eu me exalto com essas coisas, porque me irrita. Tá, gente? Me irrita. Eu não tô bem essa semana. Então, vocês se preparem comigo essa semana. Porque eu vou pegar vocês pelo pescoço. Tá? Então, vamos começar hoje com o Lua Santana. Você que é fã, sai do vídeo. Vamos falar agora do aspecto. Tem casos assim, né? Onde a pessoa namora alguém muitos anos atrás. É uma história importante. Termina. E muitos anos depois volta. Normalmente, não é rapidamente. Normalmente, não tô falando de relacionamento rebote, né? Onde a pessoa vai, termina, namora a outra. E alguns meses depois volta. Não, não é o caso do Lua Santana. Tem casos onde a pessoa namora, é importante, passa anos, muitos anos. Os dois se separam, né? Se separam. Que, obviamente, não é por conta da Jade, não é por causa de uma ex. E aí, obviamente, a pessoa começa a lembrar do tempo onde ela foi feliz. E, muitas vezes, acaba voltando com essa ex. Gente, não surtem. Por quê? Porque tem muita menina, muita mulher, que fala, Fernanda, será que ele pensa em voltar com a ex? Será que o meu namorado pensa sempre foi aquela? Para com isso. É totalmente diferente. Por quê? Porque, no caso do Lua Santana, ele terminou com a Isabela e meses depois ele foi voltar com a Jade. Você entendeu? Aliás, eu acho que esse menino, não sei se ele faz terapia, mas ele devia fazer. Porque, claramente, Luan tem troubles no frango, tá? E, Fernanda, você acha que vai para frente essa relação? Não boto muita fé, porque o Luan é esquisito. O Luan é esquisito. O meteoro da paixão é estranho. Porque o meteoro da paixão, na hora que o meteoro cai, ele apaga, né? E o Luan é meio assim. Então, não sei, pode até casar, pode casar, mas não sei se essa coisa vai para frente. Porque o Luan é assim, ah, estou amando, estou apaixonado, meteoro da paixão. Depois, foda-se, ele volta para a Isabela e fala, Isabela, sempre foi você. Era a Jade, agora é a Isabela. Não, não, não é Isabela nem Jade, agora é uma outra pessoa. O meteoro da paixão foi para outra pessoa. Então, gente, não viaja. Eu acho lindo essa coisa de, ai, tivemos uma relação na adolescência. Terminamos, casamos com outras pessoas, tivemos filhos, constituímos família. Aí, fudeu tudo. E aí, eu voltei com aquela ex minha do passado. Isso acontece. Eu tenho vários casos assim. De pessoas que voltam 20, 30 anos depois. Isso acontece. Mas não é porque a pessoa sempre amou a ex, não é isso. É porque a relação não deu certo e a pessoa terminou. E depois de um tempo, a pessoa pensa, puxa, eu era feliz, eu gostava daquela relação. Acho que eu fiz cagada, porque eu era muito imaturo. Aí, a pessoa vai e volta com a ex, entendeu? Ou a mulher volta com o ex. Mas não porque foi uma relação importante, óbvio. Mas não é aquela coisa assim, ai, casei com outro, mas nunca esqueci de você. Entendeu? A pessoa segue em frente. É isso. Então, não vamos viajar aqui. Nem para um lado, nem para o outro. Não gosto desse tipo de música. Perdão ao fã clube de Luan Santana e Gustavo Lima. Odeio. Um beijo. Te dei o sol, te dei o mar, pra roubar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Odeio essa música, gente. Odeio essa música, meteoro da paixão. Puta que me pariu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.